Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente está aqui pra mais um vídeo. Dessa vez vocês já clicaram sabendo que é um vídeo da Insider, mano. A gente já fez um vídeo deles aqui antigo, né? Então, mano, mudou muita coisa. Mudou muita coisa do canal, mudou muita coisa na marca, na Insider e a gente vai apresentar aqui. Então não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, vai ter um cupomzinho com 12% de desconto. Rafa Nunes vai aparecer aqui magicamente e vai estar na descrição também. Estamos aqui com o nosso recebido da Insider, chegou esses dias, mano. Eu estava louco pra abrir e, mano, já fiz aqui a parte principal, que é abrir isso aqui. Gente, primeiramente, chegou muito rápido. Eles falaram, Rafa, vamos te enviar os produtos. Mano, fica à tua disposição, o que tu achar. Mano, olha isso. Já acabou aqui. Mano, vem na sacolinha deles mesmos. Olha isso, mano. Eu acho muito legal, muito legal essa sacolinha. Inclusive, pra viajar, é muito legal. Tipo assim, ó. Bota a tua roupinha aqui, viaja de boas. Gente. Caraca, mano. Eles têm todo um cuidado com o produto. E eu acho que isso é um dos diferenciais, tá, gente? Vamos lá. Eles me enviaram uma Spectrum. Uma meia, né, mano? Olha aí, ó. Spectrum. Spectrum Inside. Cara, vamos lá. Vamos já, vamos abrir aqui, gente. Já vamos abrir aqui, ó. Cara, dá até dó, mano. Dá até dó de abrir. Mas é uma meia com tecnologia, galera. Vamos mostrar pra vocês. Ela é linda. Ela, não sei se vai pegar aqui, ó. Ela tem umas listas brancas aqui, ó. Diferencial dela. Olha isso. Cara, muito bonita. Cinza, né? Cara, que linda. Vamos botar aqui no cantinho. Gente, uma coisa que eu tava precisando e eles, tipo... Vamos mandar pro Rafa. Galerinha. Falar, Rafa. É uma cueca, Rafa. Mano, essa cueca aqui é top. Ela é sustentável. Perfect fit. Antiodor. É uma cueca comfort. Gente, eu vou mostrar depois pra vocês. Inclusive, tá aqui, ó. Insider. E tem aqui, ó, o que ela é, mano, ó. Porque criamos a comfort. É a cueca anti-constrangimentos para o seu dia-a-dia. Antiodor. Perfect fit. E sustentável. Inclusive, mano, eu vou fazer um review. Vou usar os produtos. Realmente eu vou usar, tá, gente? Não é... Ah, o cara recebeu. Vai fazer propaganda. Mano, eu vou usar e vou dar meu feedback depois de um tempo de uso. Na última vez eu havia recebido uma máscara, né? Que é muito boa. Inclusive, eu amo usar ela no inverno, mano. Eu posso contar no próximo vídeo porque que eu amo usar no inverno. Mas ela é muito boa. Cara, ela é muito boa. A gente ganhou aqui, ó. Pera aí. Uma camiseta. Pera aí. Ah, meu Deus. Ganhamos aqui, ó. Uma Tech Search. Não precisa passar. Não esquenta. Alta durabilidade sustentável. Galerinha. Assim, ó. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma live confortável, né? Antes eu me arrumava. Eu fazia um monte de coisa. Mas agora eu quero fazer uma live confortável. Ih. Tu acha que eu não vou usar cider aqui? Pra fazer live bonito? Confortável? Porque é essencial com tecnologia, mano. A malha dela já é super boa. Olha isso. Olha isso. É um tecido que estica, mano. Nossa senhora. Galera, não amassa. Não esquenta. Eu tenho problema. Eu sou demais. Então, se o tecido é um pouquinho mais grosso, já era, mano. Já era. Ela é anti-odor também. Eu que sou demais. Geralmente fica, tipo, suado, né? Então, realmente. Eu já reclamei várias vezes aqui em live. E aqui em vídeo. Que eu tava suando demais. Mas, enfim. Eu adorei a cor dessa aqui, galera. Tem uma verde oliva. Que eu... Nossa, eu amo verde. Pera aí. Eu amo verde. E também tem essa aqui. Que é a Tech Search antiviral. Que é antiviral, né? É capaz de desativar vírus em até 15 minutos. Não precisa passar. Autodurabilidade e sustentável, ó. Quem quiser ver, é só dar uma pausa, mano. Esse é o produto Insider, ó. Cara, essa aqui é bonita também. Olha isso. Mesma coisa, mano. Olha, mesma coisa não, né? Ela é diferente. Mas, mano. Ela é linda. Eu vou mostrar o site pra vocês certinho. A gente vai falar um pouquinho dos produtos também. E, obviamente, eu vou mostrar como é que a gente aplica o meu cupom de desconto, galerinha. Eu vou cortar e vou experimentar cada uma pra vocês. Então, vamos de uma em uma. Então, cortou. Fala, pessoal. Já botamos aqui a Tech Search. Mano, ela é simplesmente incrível. Eu amei essa cor. Eu amei ela no corpo. Olha só, mano. Ela estica. Então, mano. E, principalmente, eu sinto que tá mais fresquinho com ela. Ela não é um tecido pesado. Um tecido que tá me aquecendo. Eu achei um tecido muito gostoso de ficar com ela no corpo. Inclusive, olha isso, mano. Na moral. Eu fiquei bonitão com ela, mano. Pra gravar aqui no canal. E uma coisa também, ó. Já aproveitei e botei a cuequinha, né, mano? A cueca é muito boa também, tá, gente? Eu vou dizer assim, ó. Sinceramente. Vamos assim, ó. O que eu achei da cueca Comfort, mano? Cueca Box Comfort, né? Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse pra ninguém. Mas, já que é um vídeo que eu tô falando de cueca, geralmente tem outras marcas de cueca que, pelo menos pra mim, né? É um relato meu. Elas não ficam com o formato do meu corpo. Ou elas apertam demais. Ou elas sobem. Ou elas... Entende? Te deixam um pouco desconfortável. Eu botei... Assim, ó. Sem brincadeira nenhuma. Eu botei a cueca Comfort da Insider. Galera. Não sei. Se moldou no meu corpo, parece. Não apertou. Ficou direitinho. Gente, é um negócio assim, ó. Não sei. Mas ficou muito boa. E eu quero mais. Por favor, Insider. Me manda um kit aí de cueca, mano. Cara, realmente é muito boa. E essa camisa, principalmente, vocês vão ver muito nos vídeos. Porque... Cara, eu prezo por conforto. Antigamente, eu gostava de mexer com não sei o que. Botar várias camisas. Mas, galera. O básico é o melhor. É o mais gostoso aqui, ó. Vocês vão ver essa camisa em thumb. Vocês vão ver essa camisa em vídeo. Então, realmente, eu gostei muito. E eu já vou falar um pouquinho sobre elas. Então, deixa eu só colocar outra, então. Cortou aí. Pessoal, já colocamos a segunda aqui. A Tech Search Antiviral. O que eu tenho que dizer pra vocês, ó. É a mesma coisa. Mano, ela é muito, muito boa. Eu ainda confesso que eu preferi a cinza, mano. Em termos de... No caso, de cor e de cenário e tudo mais. E eu acho que eu vou armar Verde Oliva. Então, manda aí pra nós. Galerinha. Tô gordinho. Essa aqui é o tamanho G. Eu já peguei uma mais larga, ó. Mais larga. Porque eu não gosto que pegue as gordurinhas. Galerinha. Igual essa camisa aqui. Ela é muito leve e muito boa. Eu que, como falei várias vezes e repito. Tanto neste vídeo aqui. Quanto no primeiro vídeo que eu gravei. Pra vocês terem uma noção que eu não tô mentindo. Eu sou demais. Eu sou, não. Sou demais. Principalmente no verão. O mesmo aqui no quarto, gravando aqui no estúdio, né. E, mano. Uma camisa leve, assim. Que, enfim. Que eu vou provavelmente usar aqui pra gravar os vídeos. Então, fiquem ligadinhos aí. Então, cortou de pena. Até voltei aqui, ó. Com a camisa que eu tava. Porque essa aqui, pra mim, ficou muito bonita. Eu amei essa aqui. E, mano. Lembrando também. Tem cupom de desconto Rafa Nunes. Dá 12% de desconto em todo o site. Beleza? Então, não esquece de usar aí na tua compra. Eu vou mostrar o site. E vou falar um pouco dos produtos agora pra vocês. Então, vem comigo. Estamos aqui no site da Insider, galera. Tem aqui, ó. Smart Search. A camisa inteligente. Tem vários outros. Esse aqui eu não recebi, inclusive, né? Essa aqui, inclusive, eu queria, mano. Smart Search. Mas a gente recebeu a Tech Search. Que, gente. É maravilhosa. Essa que eu estou usando aqui, ó. Inclusive, ela tem várias cores. Tamanhos. A preta dessa aqui é bem bonita também, gente, ó. Mas, vamos lá. Eu peguei essa daqui, a cinza, né? Que eu estou utilizando. E ela aqui, ó. Com a tecnologia Insider, a Tech Search é a nossa releitura tech da camisa básica masculina. Feita com fibras macias que se adaptam ao corpo. Acompanha seus movimentos e não esquenta. Essa Tech Search não precisa ser passada nem desbota com o tempo. É um item tecnologicamente essencial para a rotina confortável. Gente, anti-odor. Não precisa passar. Regulação térmica e não desbota. Além de ser leve e macia, né? Tecnologicamente respirável. Camisa anti-odor. Principalmente, que eu falei, eu sou demais, galera. Então, vou começar a usar aqui. Por exemplo, eu estou aqui. Eu sinto que está mais fresquinho o ambiente, mano. E eu estava com uma de 1% algodão ali. Mas o principal dessa camisa, galera, é a tecnologia anti-odor e anti-suor. Para mim. Assim, ó. É um dos principais pontos. Além de ser, tipo, versatilidade. Não precisar dobrar. Enfim. Tu lavou ela. Já está aqui, ó. Pode usar, tá ligado? Mas tem outras cores também. Por exemplo, mano. Essa azul aqui. Ô, Insider. Eu quero, ó. Já vou até marcar aqui. Eu quero azul. Eu quero. Cara, que bonita essa aqui, hein? Ô, mas na moral. Olha que bonita. Ô, na moral. Eu quero essa. Aí, ó. Anota aí. Anota aí. Eu quero a Komodo Green. Eu quero essa azul aqui, ó. Mano, essa daqui também é linda. Eu quero todas, na verdade. Por favor. Cara, que linda, mano, essa azul. Imagina aí eu gravando meus vídeos com elas. Você está maluco, Insider? Galerinha, a gente também recebeu a Spectrum Soaks Height. Que é essa meia aqui, ó. Que foi a que eu recebi. Essa daqui, moleque. Exatamente essa que a gente recebeu. Ainda não usei, mas vou dar o feedback no review, galera. Lembrando, tá? Enfim, ela tem nas cores pretas. Eu ganhei, se não me engano. Essa aqui é a Musgo. Mano, a preta é bonita. A branca também é muito bonita. É o mesmo designer. Eu gostei. Tem a cinza, que é maravilhosa. Essa aqui, essa aqui é a outra. A verde, mano. Ô, na moral. Gente, eu tô vendo isso aqui. Eu só quero, mano. Eu só quero. Enfim, galera. Chegamos em um dos itens aqui, um dos essenciais da Insider que eu amei. Foi a Cueca Comfort. Galera, realmente. Assim, ó. Vamos ver o que ela tem que me prendeu. Assim, literalmente, eu vou usar ela. Vou ter que lavar. Não sei como é que eu vou fazer. Eu só tenho uma. Eu só tenho uma. Oi, Insider. Já percebeu, né? Manda um kitzinho aí com seis pra nós, hein? Enfim, galera. Vamos ver. Gente, resolveu o problema da humanidade. Não aperta e não enrola nas pernas. Deloante Soar conta com uma camada a mais de tecido na região traseira. A tecnologia Insider garante alta respirabilidade e ação antibacteriana anti-odor. Galera, amei. Anti-odor, evaporação... Ela é anti-odor, evaporação rápida de soar, leve macia, ajustada. Estável e regulação térmica. Gente, ela é realmente muito boa. Eu não mostrei em mim, mas é exatamente assim. Ela se moldou ao meu corpo de uma forma incrível. Ficou muito boa. Tecnologicamente funcional. Gente, ela é muito boa. Assim, ó. Eu tenho que dizer isso pra vocês porque não é brincadeira. Foi um essencial da Insider que eu mais gostei. E realmente eu vou usar demais. Então, Insider. Aqui, ó. Beijo. Então, galera. Esse foi o videozinho que eu mostrei aqui, ó. A nossa meia. Lembrando que eu vou fazer outros tipos de conteúdo gravando aqui a minha experiência. No momento, eu tô amando. A cueca, então, gente. Assim, ó. Vocês não sabem o que é conforto. Principalmente os homens que estão assistindo a este vídeo. Até usar uma cueca com o Forte da Insider, mano. Ah, achei cara. Mano. Assim, ó. Eu tô nas nuvens com essa cueca. Nossa Senhora. Essa camisa, então, que eu tô gravando aqui. Gente, eu não quero mais tirar ela. Eu quero usar ela sempre pra fazer os vídeos aqui do canal. Então, gente. Qualquer dúvida. Assim, ó. Eu vou fazer o vídeo de review. Um vídeo um pouquinho mais aprofundado do que eu fiz aqui, tá, gente. Esse aqui foi pra mostrar os produtos. Mostrar minha empolgação usando eles pela primeira vez. E, na moral, a meia eu vou usar amanhã já. Tenho que trabalhar. Então, né. Vou usar a meiazinha. E, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Não esquece. Deixa teu like. Vai comprar na Insider. Não esquece de usar o meu cupom Rafa Nunes. Dá 12% no site todo. E, galerinha. Me acompanha aí pra eu trazer mais Insider pra vocês. Então, deixa teu like. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.